Olá amores, a parte do Senhor a todos, tá gente? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo no canal e como já viram aí no título do vídeo, vamos ter vídeo de achadinhos e promoções, minha gente, dessa vez lá da casa Riachuelo do Shopping Recife, né? Tô gravando a introdução hoje, dia 12 de agosto, porque como ontem, dia 11, dia dos pais, o shopping tava muito cheio, gente, muito barulho, não deu pra gravar a introdução. E aí a gente teve que entrar dentro da loja pra trocar um presente pro maridão e quando a gente entrou na loja, gente, eu já vi as placas de promoção, sabe? De remarcação, então fui trocar o presente de maridão e fui aproveitar pra gravar uns achadinhos pra vocês. Espero muito que gostem, não esqueçam de deixar aqui o like pra mim, é super importante pra que o YouTube venha recomendar esse vídeo pra outras pessoas, pra que o canal cresça e se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo, pra você que me acompanha, cheiro no coração, gratidão por tudo, tá certo, minha gente? Então é isso, vamos lá, né? Quem me acompanha lá pelo Instagram, que inclusive eu vou deixar passando aqui na tela, viu que eu postei, né, várias coisas, a gente foi almoçar fora, a gente foi, né, comemorar aí esse dia dos pais, foi um dia muito agradável, né, tô muito grata ao Senhor, foi um dia maravilhoso, mas aí deu tempo pra gravar algumas coisas pra vocês. Não gravei tudo o que eu queria, porque na realidade a gente já tava com o horário marcado pra ir pro cinema, mas o que deu pra mostrar, gente, eu mostrei, tá, mas ficou faltando ainda muita coisa, gente, muita remarcação, meu Deus, os olhos brilham. Dessa vez resisti, não comprei nada, porque, minha gente, o dia era dia dos pais, então vamos focar em cada coisa por vez, mas mesmo assim gravei pra vocês, tá certo, minha gente? Então, por isso o vídeo vai tá com um toque aí, não deu pra eu ficar falando das peças, mostrando as peças, mas eu espero que vocês gostem, tá certo, minha gente? Porque o vídeo tá bem bacana também. E outra coisa, gente, quero falar uma coisa bem importante aqui pra vocês, estamos rumo aos 11 mil inscritos, graças a Deus, muito grata, né, ao Senhor, que é quem me dá o fogo de vida pra trazer conteúdo pra vocês todos os dias, e grata a cada um de vocês, que é quem vai ajudando, vivendo, chegar lá. Então, assim que chegar aos 11 mil inscritos, vamos aí ter uma nova live, certo? A segunda live do canal, na verdade, a primeira eu fiz um sorteio aqui pros seguidores, né, e essa outra, gente, vai ser diferente. Eu quero trazer uma parte do meu acervo, que eu sei que muita gente gosta, muita gente tem vontade de ver, que me acompanha mais recente e ainda não viu, e ao longo do tempo a gente vai comprando bastante coisa, então eu quero compartilhar com vocês uma parte do acervo nessa live, o acervo de louças, tá certo? Então, vai ser aí quatro opções do que eu tenho, tá certo? Do que eu tenho mais, né? Então, a primeira opção vai ser ou meu acervo da Wolf, tá? E da Wolf eu falo no geral, tanto dos cristais como de porcelana, ou minha coleção da Wolf, ou minha coleção da Lior, ou minha coleção da Casa Riachuelo, que eu também tenho bastante coisa de lá, ou minha coleção da Oxford, que são essas quatro marcas que eu tenho mais produtos, mais louças de mesa posta. Então, vocês vão comentando, aquele que for mais comentado vai ser o acervo que eu vou mostrar, né, a parte do acervo que eu vou mostrar nessa live, tá certo? Então é isso, meus amores, agora vamos aí pros achadinhos, espero muito que gostem, cheirão e continua com o vídeo aí, minha gente. Tchau! 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 Tchau!